Ha-ha! Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha I-I-I-I Eu achei um inseto aqui Agora o J O que já há mais gelada K, 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 K Oala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? R, 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 Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o Neste um Unicórnio O V de verduras Vou comer Ganho da Braque É de um Aki-Toki Deixa eu te ouvir Um xiló, 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 xilófone O Ypsilon Pode ser de yo-yo também Z, 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 Z De zoológico ABC Eu e você Eu e você Com o Adel eu tô quem nós vamos aprender Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu e você Eu não E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu e você Eu e você Eu não E quem foi? Maripe Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu e você Eu não E quem foi? T, T Ei, você Ei, você Viu minha bolacha? Era minha Para minha merenda Ei, você Viu minha bolacha? Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Tê-dê pegou minha bolachinha Tê-dê pegou minha bolachinha Quem? Eu, sim, você, eu, não E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu, sim, você, eu, não E quem foi? Lupin! Eu, sim, você, eu, não Sabe já como me chamo O nome é quadrado e eu sou o melhor O nome é triângulo Tenho três lados, são muito naturais e muito originais Só bem já como me chamo Me chamo o triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito E já no diário me deu o anel Está muito claro, eu sou o ciclo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço, dançamos Eu sou o ciclo e eu sou o ciclo Juntos dançamos Eu sou o ciclo Juntos dançamos Eu sou o ciclo Juntos dançamos Pim Pim Pão Pim Pão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pim Pão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pim Pão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pim Pão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Na fazenda Viu meu giro Ia, ia, ó Viu uma vaca Que faz mu Ia, ia, ó Ia, ia, ó Que é mu Pra lá Ia, mu Pra cá Ia, mu Pra todo lado Na fazenda Do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda Do meu tio Ia, ia, ó Vem no gato Que faz mu Ia, 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 ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Vem no gato Ia, 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 ó Ia, ia, ó Vem no gato Que faz mu Ia, 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 ó Ia, ia, ó Na fazenda Do meu tio Ia, 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 ó Vem no gato Que faz mu Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Que é oi pra cá Que é oi, oi, oi A do 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 Na baseira do meu tio Ia, ia, ia Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Música Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba 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 Para dançar la bamba Para dançar la bamba Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante E refrescante Dançar, cantar Que irá até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Porque vamos todos para a praia Seu dedinho Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está na Cléu, está na Cléu Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está no tê-pê, está no tê-pê Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãzinha Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãzinha Vamos passear Meu dedinho, meu dedinho Onde está? Estou aqui no cuquinho Vamos passear Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cookie ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Buginho, meu buginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro, meu burro está dodói Buginho, meu buginho está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripe deu xarope, o peluzinho um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca A clã deu uma xarpe Maripe deu xarope, o peluzinho um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor das juntas Pra isso um comprimido e chega de perguntas Do quem deu comprimido? A clã deu uma xarpe Maripe deu xarope, o peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Brincalhão, ião, ião Teve a ideia De por um ratão, tão, tão Quem impede meia, ia Nesse pé de meia, ia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia, ia, ia De um brincalhão, ião, ião Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão De o cuquinha chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão E o cuquinha chou, chou, chou Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se ficar tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru Tchutchuru O nome do cuquinha Seis letras tem C U Q U I N Cuquinha O carrinho Lerê Me disse a noite Lerê Se eu queria Lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchutchuru 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 Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos rir Terei muitos amigos E professora nova Vou com treta e pé Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dançar com o Cucu igual ao Cuquim Dançar com o Cucu igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Rau, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marrau, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Tom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marrau, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com o Quim para ajudá-lo E no chão está telado Marrau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marrau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marrau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Marrau, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Formigas marcham de uma em uma pra lá Formigas marcham de uma em uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando o treze dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas se o peluzinho dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas porque o mergulhão é como um canhão São tantas gotas Que as frutas empindam ao chão Sou a rainha dos maris E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Hum-te-dum-te sentou no muro Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Hum-te-dum-te sentou no muro Hum-te-dum-te logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Puderam juntar Hum-te-dum-te outra vez Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cleo Passou um marinheiro dançando com a Cleo Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água A Cleo e o Cuquim brincavam assim A Cleo e o Cuquim brincavam assim Quiqui cantava o sapo Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Suelho e pé Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha ia ganhar Tava à frente da corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Klau só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fordinhas lá de trás Uhá! Shhh! É o aniversário de alguém muito especial! Vem comigo! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Muitos anos de vida Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Feliz aniversário A Cléu e do Kukim As rodas do ônibus Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade As crianças no ônibus Querem brincar Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus Querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus A Cléu diz Oi, 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 oi De dentro do ônibus A Cléu diz Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus Sobem e descem, sobem e descem Sobem e descem as crianças no ônibus Sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Tentou logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Toma-te o cãozinho Toma-te o cãozinho Toma-te o cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Agora é que nós inventamos Agora é que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras Trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras, tarará E do céu caem verduras, tarará E do céu caem verduras As baleias voam ao lado As baleias voam ao lado No verão há muita neve, tarará No verão há muita neve, tarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, tarará As formigas são gigantes, tarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Todos começaram a dançar Todos começaram a dançar Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar Quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Jck-tac fez o relógio Jck-tac fez o ponteiro Pedrozinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Jck-tac fez o relógio Jck-tac fez o ponteiro Coelita subiu no poleiro Bateu às quatro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Cuquim subiu no poleiro Bateu às seis A baleia saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o relógio E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está E quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você, como eu, minha lua Que isso é tão alta como a lua Ei, ei! Como a lua Como a lua Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Com a lua com a lua É tão pequeno, sim, sim, sim E quer ir notar, dar, dar Igual alguns, quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás As rodinhas lá de trás A senhora baratinha A baratinha e tropeça Ela baixa minha cabeça Olha a baratinha mais levada Já te pego, baratinha Brilha, brilha, brilha Vem ver com você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estava A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Uh! A vaca Laura A vaga Laura A vaca Laura A Kaka Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaga Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda E mais... A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda